Olá pessoal, olha eu aqui de novo com vocês, eu sou a professora Taira Santos de Ciências e vamos lá continuar os nossos estudos. Colocar minha apresentação aqui para vocês. Então, como eu já falei, eu sou a professora Taira Santos de Ciências e vamos lá para a nossa aula de número 14 do sétimo ano. Agora, antes da gente continuar os nossos estudos, vamos relembrar o que foi que a gente viu na aula anterior. Então, a gente viu que saúde pública, que é o tema da nossa aula, ele é o conjunto de medidas e ações que visam a qualidade de vida e saúde de toda a população, que isso é responsabilidade do Estado, esse Estado é constituído pelos três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, que são eles que precisam garantir que esse direito venha para toda a população. E mesmo as pessoas que usam os serviços da rede privada, que tem plano de saúde, por exemplo, elas também dependem desses serviços que são utilizados na saúde pública, nesse grande programa que é a saúde pública. A saúde pública, ela visa a prevenção de doenças, o tratamento de doenças e a qualidade do ar, da água e alimentos para a população. E todas essas ações e serviços são organizados, desde a Constituição de 1988, pelo Sistema Único de Saúde, que a gente chama popularmente de SUS. A gente viu aquele vídeo que mostrava por que a gente precisa defender esse Sistema Único, que existe aqui no Brasil, que não é comum em todos os países, poucos países têm esse sistema de saúde pública e gratuita para toda a população. E agora a gente vai continuar os nossos estudos. Agora, o que são esses tais indicadores de saúde? Porque o tema da nossa aula de hoje é os indicadores de saúde pública. Vamos entender, a gente já viu o que é saúde pública, agora vamos entender quem são esses indicadores. Então, o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, ele tem, ele usa alguns dados, né, que são os índices. E esses índices nos permitem conhecer melhor a população e auxiliam na tomada de decisão que vai ser mais acertada, seja para distribuir da melhor forma os recursos, fazer uma campanha de vacinação mais eficiente, conhecer a real necessidade de contratação de mão de obra, né, de profissionais para aquela cidade ou para aquele estado. E esses dados, geralmente, eles são coletados pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eu não sei se vocês aí do lado já passaram por isso, mas tem algumas pessoas que vão na nossa casa com aquela farda do IBGE e perguntam se podem fazer uma entrevista com os moradores da LIA. Eles perguntam várias coisas, idade, quantas pessoas moram naquele lugar, se as pessoas que moram no trabalho. Então, eles coletam informações sobre vários aspectos da nossa vida. E essas informações que vão gerar esses índices, né, esses dados que são importantes para a saúde pública. Esses indicadores de saúde pública estão divididos em seis grandes grupos, seis grupos principais. E a gente vai ver cada um deles agora. Então, os seis grandes grupos são esses aqui, demográficos. Esses indicadores podem ser demográficos, socioeconômicos, indicadores de mortalidade, fatores de risco e morbidades, recursos e cobertura. Vamos destrinchar esses seis agora, tá? Para a gente entender direitinho o que é cada um deles. Então, os indicadores de saúde pública que a gente fala que são demográficos, eles medem a taxa de natalidade, de fecundidade, o número de idosos naquela população, o número de menores de cinco anos naquela população. Então, o que é isso? O que é essa taxa de natalidade? São quantos bebês, de fato, nascem naquela cidade, naquele estado, naquele país, dividido pela população. Taxa de fecundidade, quantos filhos existem naquela população, número de idosos, número de menores de cinco anos. Mas, no final, a gente vai entender por que que saber esses dados, né, é tão importante para a saúde. O segundo grupo são os indicadores que a gente chama de socioeconômicos. E dentre eles estão a taxa de analfabetismo, por que que é importante saber se naquela cidade ou naquele país existem pessoas que são, qual o número, né, comparado com a população total de pessoas analfabetas que tem naquele país. Não sei se vocês lembram, mas na aula anterior a gente viu que uma das medidas de prevenção de doenças são essas campanhas que são veiculadas, esses cartazes que estão espalhados nos postos de saúde ou que passam na televisão. O que que adianta a gente espalhar um monte de cartaz naquela cidade, lá, se a taxa de analfabetismo é muito alta, as pessoas não vão ter acesso àquela informação, já que muitos deles são analfabetos, não conseguem ler o que está escrito ali. Então, ter essa informação da taxa de analfabetismo daquela cidade ou daquele estado é muito importante para saber qual a estratégia que vai ser mais eficaz ali. Assim como também saber a proporção de pobres e de desempregados que existem ali naquele lugar. Porque se a gente entende que existem muitas pessoas desempregadas naquela cidade, então provavelmente aquelas pessoas não vão ter acesso ao serviço de saúde da rede privada, né? Porque não vai ser uma prioridade naquele momento. Então vai ter mais pessoas acessando a rede pública, né? Então, sabendo desses dados, a gente consegue fazer um panorama melhor para a gente conseguir enxergar quais são as medidas que vão dar mais certo naquele lugar. O terceiro grupo são os indicadores de mortalidade. Mortalidade infantil, mortalidade neonatal, mortalidade por diabetes, por diarreia aguda, por AIDS e etc. Sabendo quais são as maiores causas de morte daquele lugar, a gente sabe direcionar a ação que precisa ser efetuada. Se tem muita gente morrendo de AIDS, por exemplo, então a gente tem que investir em campanhas de conscientização naquela população. Se tem muita gente morrendo por diabetes, por exemplo, o que é que a gente precisa fazer? Vamos ter um controle melhor no tratamento dessa doença naquele lugar. Então, sabendo desses dados, a gente pode realmente fazer alguma coisa por aquelas pessoas que vivem ali. O quarto grupo de indicadores de saúde pública são os fatores de risco e morbidade. São as causas de morte, né? O que é que existe muito ali naquela população? Ah, nessa cidade a gente tem muita gente fumante, muita gente que é dependente de álcool, né? Alcoólatra, muitos obesos. Então, todos esses dados nos ajudam a entender como é que está aquela população, pra gente saber em qual tipo de campanha eu tenho que investir, se eu preciso contratar mais profissionais de uma determinada área, se a gente precisa comprar mais medicamentos pra uma doença específica. E aqui a gente entra justamente nesse quinto grupo dos indicadores de saúde pública, que dizem respeito aos recursos. Então, esses recursos podem ser tanto o recurso financeiro, quanto o recurso humano mesmo. A gente precisa saber quantos dentistas tem naquela cidade, quantos médicos tem naquela cidade, quantos enfermeiros tem ali, quantos hospitais tem naquela cidade, se aquela quantidade atende à população daquele lugar, quanto de dinheiro precisa ser investido, quanto de medicamento precisa ser comprado. Então, tudo isso é muito importante. E por fim, o sexto e último grupo é o de cobertura. O que é isso, essa cobertura que eu tô falando aqui pra vocês? É cobertura de vacinação, cobertura de consultas, de plano de saúde, saber quantas pessoas naquela população tem acesso a planos de saúde, porque isso vai aliviar mais o sistema público. Saber quantas pessoas existem ali, pra eu saber quantas vacinas eu preciso comprar, né? Por exemplo, a gente tá vendo aí a vacina do Covid-19. Ela tá sendo aplicada na população de acordo com as prioridades, né? Que são os grupos prioritários que tem lá. Então, se eu sei, primeiro, vamos relembrar como foi no começo dessa campanha de vacinação. Primeiro, os idosos eram vacinados, a gente considera idosos qualquer pessoa com mais de 60 anos. Então, eu preciso saber, aqui em Feira de Santana, quantos idosos tem? Então, sabendo esse número de idosos, eu já sei quanto de vacina eu preciso comprar pra aquela população. Então, é isso que, é por isso que esses indicadores são tão importantes. Então, quando a gente não conhece esses indicadores, né? Quando a gente não tem esses dados sobre aquela cidade, ou sobre aquele estado, ou até sobre o país, o sistema de saúde pública, ele pode entrar em colapso, né? Quando a demanda que a gente tem é maior do que os recursos que a gente tem pra atender aquela população. E eu vou mostrar pra vocês aqui agora, essas três notícias que eu peguei na internet. Então, tem essa notícia aqui, essa primeira. Governador da Bahia admite colapso no sistema público, no sistema de saúde do estado. Espera para a UTI, é de 72 horas. Mas, infelizmente, isso tem sido uma notícia muito comum que a gente tem visto ultimamente, né? Que o sistema está entrando em colapso. Por quê? Porque tem muita gente precisando de atendimento. E, infelizmente, a gente tem poucos hospitais e poucos profissionais e poucos recursos mesmo pra atender a essa demanda tão grande. Outra notícia que eu trouxe aqui pra vocês. Falta de doses de vacina deve continuar até julho, segundo secretarias de saúde. Isso daí também tem a ver com planejamento. Então, o secretário de saúde daquela cidade ou daquele estado precisa se planejar com base nos dados que ele tem ali. Então, se eu sei quantas pessoas vão precisar dessa vacina, eu consigo comprar a quantidade correta pra não ter que acontecer essas situações como a gente tá ouvindo aí, falta de vacinas em muitas cidades. E, por último, eu trouxe uma outra notícia aqui pra vocês que ela é muito importante que a gente pense também. Pandemia um ano depois. Impacto na saúde mental dos médicos. Por que que a gente tá vendo tantos... Tanta gente passando na televisão, a gente vê reportagens também na internet falando de médicos que estão se sentindo sobrecarregados. Por que que isso acontece? Porque não tem profissionais numa quantidade que seria o ideal pra atender essa demanda que a gente tá tendo. Então, mais uma vez, a gente bate na mesma tecla. É preciso conhecer esses dados, esses indicadores de saúde pública pra que a gente possa adotar uma estratégia que seja mais eficiente pra que a gente consiga passar por esses problemas, né? Consiga tratar as pessoas sem sobrecarregar o sistema e os profissionais que estão ali atuando. E aí, pessoal, vocês gostaram da aula de hoje? A gente aprendeu muita coisa, né? E o bom é que a gente aprendeu coisas que vão impactar diretamente na nossa vida. E a gente tá observando muitas dessas coisas acontecendo no nosso dia a dia. Infelizmente, a gente vê muitas notícias na televisão falando sobre essa sobrecarga na rede pública de saúde. Então, agora vocês aí do outro lado já podem entender um pouco melhor por que que essas coisas estão acontecendo, não é mesmo? Por hoje, a gente vai parar por aqui. Vocês vão ficar com os professores de vocês. Aproveitem pra tirar dúvidas com eles. Explorar mais esse assunto que a gente tá vendo aqui. Fazer as atividades de casa. E na semana que vem, a gente já tem um encontro marcado. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas semana que vem a gente tá aqui de novo, tá bom? Então, tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.